Música Unidade começa com a disposição pessoal para construir a vida da igreja. Quando cada um de nós olha a igreja, pensa a igreja, ama a igreja. Queremos pensar igreja de Belém, apaixonar-nos todos, todos os fiéis, nas mais diversas vocações e missões, pelo reino de Deus e pela sua igreja. Sair de nossas discussões ou confrontos e ir ao encontro dos irmãos. Cada pessoa edifica a igreja, exercitando seus dons e colocando-os à disposição do corpo que é a igreja. Pronto inclusive a perder suas preferências pessoais, disposto a construir a vida da igreja. O primeiro passo é meu. A cada um de nós cabe tomar a iniciativa de perdoar, compreender, reconciliar-se, visitar, cumprimentar em primeiro lugar. Alguém pode reagir dizendo, por que tudo eu? A resposta é de São Paulo. O amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros, conterna a afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Ser de zelosos e dirigentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários uns com os outros, solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretenciosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos, na medida do possível, e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Unidade não significa uniformidade. A beleza da igreja se manifesta no dom recíproco das capacidades pessoais e comunitárias. O sino do arquidiocesano é uma oportunidade para reconhecer o valor da multiplicidade de dons e carismas existentes em nossa igreja. Ninguém se sinta excluído. O sonho é muito grande, mas é plantado por Deus. Todas as contribuições de pessoas e instituições são importantes. O leque que se abre é muito grande. Com toda certeza, deveremos aprender juntos a escolher o que é mais importante, com a simplicidade necessária de nos comprometermos com o que é possível, segundo nossas forças. Para tanto, mais uma vez, será o Espírito Santo a nos conduzir. Sejamos abertos à sua ação. E para tanto, rezemos muito. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nós levamos adiante a nossa reflexão deste final de semana a respeito do caminho sinodal que estamos percorrendo. Nos finais de semana de maio e de junho, sempre aos sábados, nós temos assembleias com grupos diversificados de pessoas que estão ajudando-nos a preparar a grande assembleia final do primeiro sino do arquidiocesano de Belém. Nós fizemos no dia 7 de maio uma manhã de estudos e de debates e de conversa de uma forma muito proveitosa e foi com a vida religiosa masculina e feminina. Aconteceu no Centro de Cultura mais de 70 entre religiosos e religiosas representantes das várias congregações. Nós fomos buscando apurar, aperfeiçoar pouco a pouco os chamados eixos da ação pastoral da igreja em nossa arquidiocese de Belém. Trabalhamos durante o amanhã, os grupos enriqueceram as propostas e assim nós podemos crescer um pouco mais na compreensão dos desafios que são apresentados à igreja em nosso tempo. Neste final de semana, precisamente neste sábado, acontece uma conversa muito interessante, que aliás foi proposta na escuta que se faz para o sínodo dos bispos do próximo ano de 2023, uma proposta que a organização do sínodo fez e nós estamos aplicando aqui na nossa arquidiocese. Nós convidamos representantes da sociedade civil Então, neste sábado, dia 14, o nosso encontro é com pessoas que, tendo elas a fé cristã, a fé católica, mas são convocadas por quê? Representam entidades da sociedade civil, da política, do empresariado, do operariado, pessoas que enxergam a igreja e esse é o esforço que estamos fazendo, enxergar a igreja como se a gente estivesse saindo do lado de fora dela para verificar como esta igreja está agindo. Este é um esforço bonito, nós queremos ouvir essas pessoas e instituições que nos ajudem a aperfeiçoar o caminho da igreja. Porque no final do sínodo do Arquidiocesano vai nascer depois uma carta pastoral que vai ser uma expressão daquilo que a igreja quer fazer para crescer, para se expressar dentro daquilo que o mundo de hoje espera a fim de que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Várias pessoas que me acompanham agora, você que está em casa, várias pessoas já participaram das assembleias realizadas nas regiões episcopais. Muitas pessoas serão delegadas para essas reuniões que estão acontecendo e poderão ajudar-nos. Mas você também, se tiver alguma coisa a respeito da vida da igreja, se você diz assim, tem tal aspecto que precisa melhorar. Mande através do vigário episcopal da sua região episcopal, mande através do seu parco, da pessoa que coordena aquela pastoral movimento que você participa, tudo isso vai enriquecernos, vai fazer-nos crescer para nós respondermos mais e mais às necessidades da missão da igreja que é evangelizar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. Amém.